A visita pelo hospital foi realizada no final desta manhã. A comitiva, acompanhada por autoridades e representantes também da Câmara de Vereadores, seguiu aos espaços mais modernos do Hospital de Concórdia. Um dos principais apelos e pedidos da comunidade concordense para o deputado, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, trata-se da hemodinâmica, serviço novo para a Concórdia, e que pede o credenciamento via SUS. Com isso, a população terá acesso, por exemplo, a tratamentos e atendimentos que antes só eram realizados na cidade de Xancherê. Avanço é um serviço de qualidade. Nós temos uma dinâmica em Xancherê que tem que ser potencializada. A forma como está sendo proposta para a Concórdia me parece muito interessante, fazendo a parte da hemodinâmica na emergência e continuando com as cirurgias avançadas em Xancherê, porque é um serviço caro, se for diluído acaba ficando ruim para todas as regiões e ao invés de termos um serviço forte da cardiologia da região, nós teremos um serviço menor do que é hoje. Agora, a forma como está proposta me parece praticável, me parece que é viável, tanto para fortalecermos a cardiologia do oeste como um todo, como também para termos uma resposta mais rápida em Concórdia e nos municípios vizinhos. Em cardiologia, o tempo de resposta é vida salva, por isso me parece um caminho que deve ser seguido.